E esses vagabundo que não tem o que fazer, tá vendo isso? Beleza? Vocês estão bem? Que eu tô tranquilo e calmo do melhor jeito possível naquela paz, tá ligado, né? Meus manos, após muito tempo, sem falar da Shopee, uns 3 dias, tô chapando, mas faz tempo que eu não compro os bagulho na Shopee e mostro pra vocês, né? Após muito tempo, tô de volta no bagulho, entendeu? Oxi, logo fiz um empréstimo só pra comprar coisa na Shopee. Vale a pena, tá ligado? Porque eu vou comprar, vou fazer o vídeo, com o dinheiro do vídeo eu pago o empréstimo. E no final eu só vou ficar devendo só 10 mil reais pro banco, tá ligado? Mas pelo menos eu vou ter feito os vídeos. Enfim, meus manos, como eu tô muito tempo sem comprar nada na Shopee, parceiro, tem várias coisas que eu tô com vontade de comprar, né, fio? Tem coisas que eu tô com vontade de comprar e vou comprar, tem coisas que eu tô com vontade de comprar e vou ter que deixar pra lá, né, fio? Porque tem uns bagulho que fica fora do orçamento. Eu queria um Mizuno Pro 10 ou então um pra 11? Queria. Queria um Nike Shox 4 mola ou um 12 mola? Queria, né, fio? Ia ficar perfeito, por quê? Porque tô precisando dos bootzinhos, né? Diferente. Porém, nós não tá podendo no momento e vamos ter que adiar esse sonho, essa meta. Então, por enquanto, eu vou fazer umas escolhas mais racionais e mais baratas pra tá podendo comprar na Shopee, tá ligado? E no vídeo de hoje, parceiro, eu vou tá fazendo as compras na Shopee, vou tá escolhendo algumas coisas e vou contar com a ajuda de vocês pra tá escolhendo, tá ligado? Se eu compro, se eu não compro, se vale a pena ou não. E quando os produtos chegarem, eu mostro pra vocês, pode pá? Mas antes da gente ir pro vídeo, família, vai deixando aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, me segue aí no meu Insta, que é esse aí que tá aparecendo na tela. Sempre me seguindo por lá, você vai ficar mais próximo de mim, vai ficar sabendo quando vai ser vídeo novo e tudo mais. Tô sempre trocando ideia com vocês, respondendo os directs, postando os conteúdos diferenciados, então tá ligado? Segue eu e vem me acompanhar nesse vídeo, família, vem comigo. Meus manos, o primeiro produto é esse aqui, ó. Chapeuzinho Bucket da Lala, jacarezinho. Bonézinho simples, tá ligado? Minimalista, sem muito detalhe, sem muita coisa chamando atenção. Ele tem algumas cores, ele tinha preto, tinha branco, tinha azul, amarelo, vermelho, enfim, várias cores. E eu tô na ideia de pegar o branco, por quê? Porque preto eu já tenho uma par de boné preto e azul, parceiro, eu já tenho dois Bucket Hats. Tem o de Los Angeles, tá ligado? Da New Era. E tem o Bucket Azul da Tommy Hilfiger. Então eu queria uma cor meio diferenciada, né, fio? Então eu acho que o branco é da hora. Tá baratinho, 13 real, com frete grátis ainda. Então eu acho que vai ficar legal. Pelo preço tá da hora, não sei se vai vir numa qualidade da hora. Enfim, comente aí se vocês comprariam ou não, e se eu devo comprar ou não. Se vocês acham que é da hora comprar e mostrar pra vocês. Comente aí que eu quero saber. O próximo produto, parça, que eu tô na ideia de comprar, é o brinquinho da Nike. É, esse aí é raridade, hein, fio? Difícil de achar em qualquer lugar. Qualquer loja de bijuteria você não acha, fio. Pode encostar nas lojas de bijuteria e ficar assim, e aí, tem brinco da Nike? As mulheres lá vão falar, não, brinco da Nike tá tonto. Então é muita treza de achar. E tem na Shoppeer. E tá baratinho. 15 real, 15 real. Tá tonto, baratinho. E pelo jeito, o frete é grátis, tá ligado? Eu acho que vale a pena. 15 real, brinquinho, pá e pum. Comente aí, o que vocês acham? Se eu compro, se eu não compro, se eu compro, ou se eu não compro. Ia ficar chave, hein? Brinquinho aqui da Nike, ó. Com o kit da Nike. Poxa, tá tonto. O bagulho ia ficar na maior chave. O próximo produto que eu tô nas ideias de tá comprando também, é uma carteira. A minha carteira é aquelas que é tipo assim, e tem vários bagulho de plástico dentro. Todos os bagulho de plástico eu já arranquei. Porque aquilo lá me irrita, não serve pra nada. E a parte onde é pra colocar os cartão, parça, tá todo zoado, tá todo frouxo. Então o bagulho fica caindo, fica mó tristeza. Porque você tá ligado, o pai é cheio dos cartão. Cartão de estacionamento, cartão do SUS, cartão de vale-refeição. Tá ligado, o pai é estourado. Então pra colocar todos esses cartões numa carteira só, ficou meio que frouxa a minha carteira, eu preciso de uma nova. Eu já tô precisando, tenho 5 anos, mas vou comprar? Tá tonto? Pra quê? Não preciso? A minha tá funcionando perfeitamente, apesar de não tá funcionando muito bem. E minha ideia é pegar o quê? Logo uma daquela marca, que começa com L e termina com V. Louis V. Xadrezinha marrom, tá ligado? Acho muito chique essas carteiras. E outra que dá um status, né? Na hora que você tira aqui do bolso, logo o bagulho como? De marca? O pessoal já olha e fala, nossa, esse aí tem um limite bom no cartão. Pode ir pra... Mal sabe que o cartão que eu tenho é do SUS, mas já dá pra meter aquela mala, né? Tá um preço suave, tá R$13,00. Não sei se o frete tá grátis, não sei. Mas vou ver certinho como que vai funcionar o bagulho. Se foi esse preço aí, tá suave, né, fio? Não sei se vale a pena, não sei se essa é a melhor cor. Comentem aí, tem a preta? Tem a preta, tem a bege, tem a marrom. Eu gosto da marrom. Comente aí qual que você compraria. Aí tem a opção da carteira mais completa, com mais bolsos e mais... Mais compartimentos, tá ligado? E tem essa aqui que é bem mais barata. Porém, essa aqui paga frete, porque o frete é grátis a partir dos R$10,00. Essa aí é menos de R$10,00. Então, tipo assim, se fica naquela. Pago um pouco mais caro, mas não pago frete. Ou pago mais barato e pago frete. Não sei, tem que fazer os cálculos certinho. Porém, esse aqui é um modelo mais compacto, menorzinho. É mais pra colocar os cartão mesmo, um documentozinho e só. Não tem muito espaço pra outras coisas, não. Eu prefiro essas coisas assim, mais simples. Porque eu não carrego muita coisa na minha carteira, não. Comenta aí qual que vocês acham mais da hora. A maiorzinha ou a menorzinha? Comenta aí. Outro bagulho que eu tô nas ideias de comprar também. Essas regatas aqui, ó. Regatinha estilo como? Estilo americano, estilo CJ. Quem lembra do CJ do GTA? Quer dizer, né, CJ? É CJ. Sidney, Sidney. É mó estilo, mó gringo, né? Essas regatinhas assim. Ainda mais pra nós que tem o corpo como? Fibrado, fio. Só músculo, só. Famoso rato de academia. Uma regata dessas aí, fio, combina demais. Nesse jeito que eu tô parecendo um cabide, mas tá bom. Mas então, eu queria essa regata aí só pra ver como que ficaria. Tipo, passando vergonha eu com uma regata dessa. Mas eu tenho a vontade de comprar. Tá um precinho um pouco caro. Eu particularmente acho meio caro. Só que ela é daquele material dos gringos mesmo. Que é tipo aquele material que estica e tudo mais. Não é aquelas regatas que você acha por R$10. Eu queria pagar R$10, porém ela tem um material melhor. Então tem que ser mais caro mesmo. Ela tá saindo pela média de R$35 a R$37. Tem branca, preta, cinza. Pelos reviews que eu vi, a branca e a cinza tem um material melhor. E eu vou escolher uma delas. Ou as duas, não sei. Acho melhor uma delas só porque... Bagulho é osso, né? Se comprar duas, o limite do cartão estoura. Qual que vocês acham mais da hora? A branca ou a cinza? Ou é melhor comprar as duas mesmo? Estoura o limite do cartão em poucas? Comentem aí que eu quero saber. Um bagulho também que eu tô de olho pra comprar, parça. É uma bermudinha porque minhas bermudas... Tá tudo frouxo. Tá caindo sozinha, parça. Tem que amarrar 300 vezes. Fazer maior força pra amarrar. Eu tava dando uma olhada nessa bermuda de moletom aí. Eu queria uma da Nike, né? Mas, como não tem... As que tem é meio... Hum... Não acho tão da hora. Então eu achei uma que me agrada mais ou menos. E tá R$28. Eu queria pagar mais barato. Com certeza. Queria pagar R$10, R$5. Porém, esse é o preço, né? O frete é grátis. Então eu acho que vale a pena. Comentem aí o que vocês acham. Tem várias cores. Tem a preta, a cinza... A cinza mais escuro. Eu tô pensando na cinza mais escuro que eu acho mais da hora. Suja menos também. Tá ligado, né, fio? Eu fico entre essa bermuda aí e a de Taktel, de Elastano, tá ligado? Da Lala, com jacarezinho. Também é mais ou menos o mesmo preço. E eu fico na cara. Será que eu pego uma ou pego outra? Eu gosto de bermuda mais leve. Então eu acho que a de Taktel, de Elastano, acho que é mais da hora. Vou ver certinho, vou ver certinho. O frete é grátis também. Comentem quem vocês preferem. A de moletom ou a de Elastano. Outro bagulho também que eu tô de olho pra comprar. E provavelmente eu vou comprar pelo menos algum. São esses cintos aí, ó. Se liga. Tem de várias marcas. Tem de várias. Tem da Vida Louca. Vida Louca não, é Louis V. É que tem um VL. Eu sempre confundo. É VL ou é LV? Não sei. E uma que eu achei da hora, parceiro, é essa daqui, ó. É logo de grife. Fivelinha, mó chave. Discretinho ali, ó. Preto com a fivela prateada. Cê é louco, mó chave. Por apenas R$18. E dizem que o frete é grátis. Alguns reviews, algumas pessoas que compraram, disseram que não tem material dos melhores. Porém, o preço vale, tá ligado? Conforme foi estragando, você compra outros. Então eu achei até interessante. Achei interessante. Comentem aí o que vocês acham que é da hora de estar comprando. Se tem mais algumas coisas pra estar comprando. Os produtos que vocês acham mais da hora desses aí que eu citei pra estar comprando. Uns que é melhor nem comprar. Comentei que eu quero saber. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like no vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Me segue no meu Insta, que é esse aí que tá aparecendo na tela. E até o próximo vídeo, galerinha. Um beijo. E aí